Por essa, os comerciantes da região da 44 em Goiânia não esperavam. Os golpistas estão copiando a logomarca e pegando fotos das roupas postadas pelas lojas para criar sites e páginas falsas e assim enganar os clientes. Sandra Alves é uma das vítimas. Dona desta loja, ela trabalha há 11 anos com modinha feminina na 44 e tem clientes em todo o Brasil. A empresária denuncia que criminosos usaram a marca da loja e fotos das roupas que ela publica em redes sociais para aplicar os golpes. Se passando pela Sandra, o golpista está fazendo as negociações pelo WhatsApp. Além de mandar as fotos das roupas, os golpistas ainda informam que a loja está em liquidação para convencer as vítimas. A nossa cliente entrou em contato com a nossa vendedora falando que receberam as fotos do nosso Instagram e que a gente estava em promoção à loja. E ela comprou 12 conjuntos da pessoa, que é o golpista. Aí depois que ela comprou, efetuou o pagamento, ela entrou em contato com a gente falando que se a gente estava em promoção. Aí a gente falou que não, a gente não estava em promoção. E ela falou que achava que ela tinha levado um golpe, né? Para atrair as vítimas, normalmente os bandidos criam uma página em redes sociais utilizando a logomarca, nome da loja e as fotos das roupas da região da 44. Depois a página fake começa a seguir os clientes que seguem a página oficial da loja. E via mensagens, os golpistas oferecem roupas com preços promocionais. Depois, eles enviam um número de WhatsApp para dar continuidade às negociações. As vítimas, que já conhecem as roupas da marca, acreditam que estão falando com os vendedores da loja e acabam fechando o negócio. Eles criam uma loja fake, né? E postam fotos das lojas que estão no comércio vendendo as suas mercadorias, certo? E como ela comprou aqueles modelos, o tipo de modelos que ela comprou, eles foram no Instagram, copiaram as fotos, fizeram uma loja fake e venderam para elas. Uma das vítimas dos golpistas é uma comerciante que tem loja em Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia, e vem com frequência na região da 44, em Goiânia, para fazer compras. Ela, que é cliente da Sandra, conta que teve um prejuízo de 575 reais. O golpista entrou em contato com ela, enviando essa mensagem, oferecendo mercadorias em promoção. A roupa, que custa 75 reais na loja, estava sendo oferecida por 35 reais. Deixa eu te falar, eu caí em um golpe aí em Goiânia, um fornecedor daí que se fingia ser fornecedor. Ele me mandou as mesmas fotos desses conjuntos que você está postando, nos seus status. As mesmas fotos, eu comprei esses conjuntos ontem, de uma pessoa aí em Goiânia, na 44, e era golpe. Você acredita que eu caí num golpe ontem com esses mesmos conjuntos que você está postando? Sem saber que estava falando com o golpista, Marisa fez dois depósitos, um de 505 e outro de 70 reais. Só depois, quando entrou em contato com a loja para cobrar a entrega das mercadorias, Marisa ficou sabendo que tinha caído em um golpe. Ela tinha negociado com o bandido e não com a loja. É um golpe com esses mesmos conjuntos que você acabou de postar. Eu comprei esses conjuntos ontem, paguei, a pessoa estava oferecendo na promoção esses conjuntos de 35 reais. Eu comprei, paguei e era golpe. Uma das contas utilizadas para receber o dinheiro dos golpes está em nome de Marciel Rosa Miranda. O golpista mandou fotos do cartão do banco e do CPF dele. Tudo indica que parte da quadrilha é de Goiás, já que a conta em nome de Marciel foi aberta numa agência da Caixa, na cidade Jardim, em Goiânia. Se forem verdadeiros os dados fornecidos para depósito, Marciel tem 33 anos. O telefone que ele utiliza para enviar as fotos das roupas e negociar com as vítimas também é de Goiás, com código 62. A ousadia do criminoso é tanta que quando a vítima cobrava o comprovante do envio das roupas, ele a chamava de amada. Dizia que estava indo para a loja e que o entregador já tinha levado as roupas para a transportadora. Os golpes que vêm provocando tanto prejuízo para lojistas e comerciantes da região da 44 aumentaram por causa da pandemia. É que no período em que as lojas ficaram fechadas, muitos empresários começaram a vender através de sites ou redes sociais. Uma facilidade para quem compra e para quem vende. Quando as lojas foram reabertas, muitos compradores optaram por continuar fazendo o negócio através do sistema virtual. Sabendo disso, os golpistas começaram a clonar os sites. Eles pegam fotos, informações e até preços das mercadorias, criam um site falso, onde a pessoa compra, paga, mas não recebe as mercadorias. Mas é através do WhatsApp que os golpistas têm feito o maior número de vítimas. É que os quase 15 mil lojistas da região da 44 têm o hábito de encaminhar para os clientes catálogos eletrônicos, com as novidades, novas coleções e promoções. Sabendo disso, os bandidos começaram a usar esse sistema de comunicação para aplicar os golpes. Presidente da Associação dos Comerciantes da 44, Cristiano Câmara, diz que os lojistas e compradores da região são visados por criminosos. As primeiras compras são feitas de forma presencial, mas depois o comprador passa a negociar com a loja através do telefone. E o bandido sabe disso. Eu vou dar um exemplo claro. Ele vem de Minas Gerais, ele conhece os fornecedores dele, faz uma compra presencial e aí ele volta para a cidade dele. Ao voltar, ele necessita de uma compra complementar de um volume de um determinado mix que ele vendeu mais lá. Vendeu mais calça do que camisa, estou dando um exemplo. Aí ele já conhece o fornecedor dele, aí ele entra em contato com o fornecedor dele, aí ele efetiva essa compra. Ele faz a transferência de dinheiro e ele recebe a mercadoria. Tanto que aqui na região nós temos aproximadamente umas sete ou oito transportadoras que trabalham aqui só despachando mercadoria para o Brasil inteiro. Nessa modalidade que eu estou te explicando, o cara já esteve, já fez uma listagem dos fornecedores dele e depois faz uma compra complementar. Entendeu? É como se fosse um online muito próximo do presencial. Jani diz que muitos clientes são vítimas dos golpistas, através do golpe conhecido como Número Novo, em que bandidos conseguem a agenda da loja com os telefones e mandam mensagens via WhatsApp, dizendo que a loja mudou de nome. Em seguida, negocia a venda de roupas com preços promocionais. Na verdade, nós não estamos em promoção, porque a nossa coleção é nova, a gente nunca deixa estoque velho na loja, na verdade nem sobra, né? A gente vende muito bem, graças a Deus. Então, o que aconteceu foi que eles fizeram mesmo uma loja, né? E que entrou em contato com um monte de clientes, porque não foi só ela que passou por isso, usando as nossas fotos, entendeu? Então, elas caíram mesmo, porque acharam que era a promoção que essa loja estava fazendo. Por causa da pandemia, as vendas online, através de sites ou via WhatsApp, dispararam na região da 44. Só que muitos lojistas ainda não estão preparados para lidar com criminosos nesse tipo de negócio. O lojista, ele procura alguns órgãos, alguns setores que já mexem com cursos nesse departamento. O SENAC tem bons cursos para isso, certo? O SEBRAE existe uma consultoria para isso. Para que esse negócio? Para que ele saiba como vender. Não é ele achar que agora eu tenho um WhatsApp, agora eu vou fazer venda online. A gente já viu muita gente tomar prejuízo com isso. E quem trabalha com a venda de roupas está mesmo na mira dos golpistas. Viviane é dona desta loja na cidade de Nerópolis, região metropolitana da capital. A Aila é dona desta outra loja, que fica em Goiânia. Apesar de não terem ligação, as lojas da Viviane e da Aila têm o mesmo nome e foram vítimas dos golpistas. Os criminosos utilizam a logomarca da loja da Viviane e o CNPJ da loja da Aila para aplicar o golpe. E agora eles estão usando outros logos e Instagram de outros lojistas da 44 para aplicar o golpe. Eles vendem falando que primeiro agiram como roupas evangélicas, usando a minha logo no WhatsApp e vendendo, exigindo a metade do depósito em dinheiro e o restante através de boletos bancários. Uma das contas que está recebendo dinheiro dos golpes está em nome de Vanessa Alecrim dos Santos, aberta em um banco no Paranoá, em Brasília. Já o WhatsApp utilizado para falar com as vítimas é habilitado em Goiás. O curioso é que os criminosos emitem boletos com o CNPJ da loja da Aila, em Goiânia, e a razão social da loja da Viviane de Nerópolis. Viviane diz que muitas vítimas estão postando ameaças na internet, achando que a loja dela foi quem vendeu e não entregou as roupas. São vários lojistas que estão passando por esse golpe e a gente pede a ajuda das autoridades que providenciem o mais rápido possível as investigações, que sejam levadas mais a sério. A Aila denuncia ainda que um site parecido com o site da loja dela foi criado para aplicar golpes. Nessas mensagens, ela informa as vítimas de que os bandidos estão usando o nome da loja e o CNPJ dela para simular vendas de roupas. Eles utilizam o site, eles utilizam o Facebook com tráfego pago para poder atrair esses clientes com a mercadoria que não é a mesma da minha empresa e com um valor muito abaixo do mercado, com frete grátis. As pessoas estão sendo lesadas cada vez mais. A gente recebe em média de 10 a 20 denúncias diárias. Várias denúncias foram registradas na polícia e no PROCON de vários estados contra a empresa da Aila. Como precisa provar que bandidos estão usando o CNPJ dela, a Aila conta que teve até que contratar advogados para se defender das acusações. Meu prejuízo já saiu com média 10 mil reais porque eu tive que contratar um advogado para poder fazer essa defesa da loja dos outros estados. Esse delegado, especializado na investigação de estelionato e outras fraudes, orienta as vítimas de como agir para tentar recuperar o dinheiro tomado pelo criminoso. As cautelas têm que ser tomadas pelo logista, realmente denunciando o site para que sejam retirados do ar essas páginas e perfis fakes. E as vítimas, reitero, as vítimas que realizaram os pagamentos das roupas pensando que está adquirindo e não está. É realmente registrar uma ocorrência policial e juntar esses comprovantes para que realmente a polícia possa iniciar as investigações dos fatos e aí prender e punir de alguma forma esses criminosos. O que é o que é o que é o que é o que é?